No seio da flora exuberante As noites longas, pequenas, crianças Sempre embalada pela fé do povo teu Um canto bravo, forte de esperança A terra é fértil, é amiga E a água é irmã e morança Doce projetada para a glória A terra adotou semente estranha E só desculpas do progresso almejado No café, és capital Já te lança para a frente da história Sobre o azul do nosso céu Sobre o negro, solo lavrado A gente deve-nos vir Já era aqui para o vencido a capoal Do coração do nosso estado Mas a mais bela é sem igual Tu és a nossa malda capoal Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E aí